Olá meu caro consultor, aqui é o Charles e nesse vídeo nós vamos falar sobre como aumentar o lucro de qualquer empresa como aumentar o lucro do seu cliente, como gerar mais lucro para ele no seu atendimento isso é uma pergunta que muitos consultores me fazem professor, mas e aí, como é que eu faço para gerar resultado de fato para o meu cliente? como é que eu faço para o meu cliente ter mais lucro com o meu trabalho de modo que eu possa ver ali o resultado do meu trabalho, que o meu cliente perceba que foi o meu trabalho que gerou aquele resultado para ele vou te apresentar aqui um método que a gente utiliza aqui na OICOS e eu te garanto que se fizer sentido para você e você aplicar é quase inevitável que você consiga sim gerar lucro para o seu cliente é quase infalível esse método é o que eu chamo de MVR aí, é um método muito legal para você gerar mais lucro para o seu cliente como é que o MVR funciona? aí eu preciso te chamar atenção primeiro para uma coisa existem três tipos de lucro que você precisa entender antes da gente falar do MVR primeiro tipo de lucro é o lucro na venda o que é que é o lucro na venda? cara, o lucro na venda é aquele lucro que aparece na venda de um único produto é quando o teu preço é maior do que o custo daquele produto digamos que o seu cliente vende pneus e aí o preço de venda do pneu ele tem ali uma margem de contribuição que é a diferença entre o custo da mercadoria quando ela foi comprada o pneu quando foi comprado e o preço que ele foi vendido então você tem um lucro ali na venda do pneu comprou por R$500, vendeu por R$800, ganhou R$300 isso aqui é o lucro na venda mas tem ainda o lucro no caixa o que é que é o lucro no caixa? cara, o lucro no caixa é aquele lucro decorrente da relação entre faturamento e receita existe uma diferença entre faturamento e receita faturamento é aquilo que você lançou como venda realizada acontece que existem as vendas a prazo e nem tudo que você faturou virou receita no seu caixa então existe uma diferença entre faturamento e receita faturado foi aquilo que foi vendido mas o que você vendeu a prazo não gerou receita ainda se esse ciclo financeiro for muito distante você pode ter aí uma situação de falta de liquidez no caixa então o lucro no caixa é quando você tem uma receita mais ou menos equilibrada com o seu faturamento então é importante você entender isso também e aqui nós temos o lucro no exercício o que é que é o lucro no exercício? é o lucro no final do exercício contábil no final do ano quanto é que a empresa deu de lucro? o lucro da empresa no final do ano ele tem normalmente dois destinos o mais clássico que é a divisão dos lucros entre os sócios e claro, a aplicação de parte desse lucro em reinvestimento em processos de melhoria, em projetos de modernização em projetos de expansão o lucro para isso não é só para dividir com os donos aliás, pelo princípio da entidade o lucro nem pertence aos donos até que seja feita essa avaliação se é saudável ou não para a empresa fazer essa divisão de lucros então é importante você saber a diferença entre esses três caras aqui para poder você usar, de fato, o MVR o que é MVR? Marketing Venda e Recorrência para você crescer esses lucros porque é o seguinte o lucro no final do exercício ele é praticamente o resultado desses dois aqui quando você tem lucro na venda e quando você tem lucro no caixa você vai ter lucro no final do exercício então o grande segredo está em você trabalhar esses caras aqui como é que eu aumento o lucro na venda? eu aumento o lucro na venda aumentando o meu ticket médio me diferenciando dos meus concorrentes quanto mais diferenciais eu tiver maior será o meu ticket médio e aí como é que eu venço essa concorrência? como é que eu me apresento para o mercado como sendo melhor do que os meus concorrentes? como é que eu apresento o meu diferencial? como é que eu comunico isso para o mercado? aí eu venho aqui no marketing o meu marketing é quem faz isso para mim o marketing é quem leva a mensagem da empresa para o mercado dizendo por que o cliente deve escolher ela e não o concorrente então você tem que trabalhar bastante aqui o marketing para criar oportunidades você gerar nas pessoas o desejo de essas pessoas consumirem o produto lá do teu cliente quando você consegue isso o ticket do teu cliente consegue ser maior porque você comunicou para o mercado que você tem um diferencial e aí você pode ter um ticket maior ticket maior significa mais lucro na venda e aí quando você tem um marketing bem efetivo que gera oportunidades gera interessados em comprar o produto do teu cliente entra a parte da venda o que é a venda? é o comercial o marketing ele gera apenas oportunidades o comercial é que vai trabalhar pesado para conseguir realizar vendas dentro daquele grupo de pessoas que foram alcançadas pelo marketing e aí fazer a primeira venda não é fácil fazer a primeira venda não a primeira venda inclusive ela costuma ser cara para quem descobriu o produto do teu cliente ela costuma ser cara porque você investiu muito em marketing o cara descobriu e ele ainda está na dúvida se deve ou não comprar depois que ele compra que ele faz a primeira compra ou seja, a empresa fez a primeira venda para aquele cliente o que é que acontece? é importante a empresa dar o máximo dela para prestar um grande serviço na entrega daquele produto ou na entrega daquele serviço mas ela tem que dar o melhor dela para que a experiência desse cliente seja muito positiva e se o cliente tiver uma experiência muito positiva com a primeira compra o que é que acontece? você ataca aqui com o recorrência você ataca com a recorrência ou seja, você vai fazer esse cliente comprar mais vezes da empresa do teu cliente e assim, na medida em que você vai botando essa engrenagem para girar na recorrência você já está ali com uma relação mais próxima com o cliente a tua empresa, a empresa que você está atendendo tem uma relação mais próxima com o cliente dela e aí ela acaba mantendo ali uma relação de renovação das relações ali comerciais o cara está indo comprar o cara vai comprar e aí você abrevia ali aquele prazo de pagamento e isso consegue fortalecer o lucro no teu caixa então essencialmente é isso você aplica o MVR dentro de uma estrutura em que cada um desses três lucros sejam apreciadas você precisa ver a questão do ticket médio tentar aumentar o ticket médio tentar reduzir o prazo de vendas aquele prazo que se dá para o cliente 30, 60, 90 reduzir isso e criar uma recorrência para que esse cliente esteja voltando sempre ele se relacione positivamente com a empresa de modo que a confiança seja a cola que vai manter esse cliente lá na empresa do seu cliente você como consultor empresarial então por hoje era isso espero que você tenha gostado tomara que tenha gerado em você bons insights grande abraço e até a próxima